Eu quero falar com você hoje sobre o poder de duas palavras que se você começar a falar mais, a usar mais, a sua vida vai dar uma reviravolta. Duas palavras. Antes de dizer essas duas palavras, eu quero ilustrar como que alguém na Bíblia tinha esse espírito, tinha o entendimento dessas duas palavras e fez a diferença, fez a reviravolta na sua vida e na vida do país inteiro. Você conhece muito bem já a palavra, a história de Davi e Golias, mas eu quero focar nos pontos que vão ilustrar para você a diferença que essas palavras podem fazer na vida de uma pessoa. Então você olha aqui em 1 Samuel 17 e você vê as palavras de Golias no versículo 8. 1 Samuel 18. 2 Samuel 18. 2 Samuel 18. 3 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 Samuel 18. gigante, porque eu vou lutar contra ele, e essas são as duas palavras que eu queria que você gravasse na sua mente hoje, as palavras eu e vou, eu vou, eu vou lutar contra o gigante, porque que essas palavras tem poder, quando você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, por que que essas palavras tem poder? Porque essas palavras nascem de uma decisão que você tomou dentro de si, e você sabe que a sua vida é fruto de decisões, o que você é hoje, quem você é hoje, é resultado de centenas e milhares de decisões que você tomou até aqui, essa é a sua vida, há coisas que aconteceram com você, que você não teve controle, como por exemplo, você não escolheu, você não decidiu em que família você iria nascer, você não escolheu isso, você não escolheu os parentes, você não escolheu a parte da cidade onde você iria nascer, se era uma parte mais abastada, uma parte mais carente da cidade, você não teve essa escolha, talvez algum acidente, alguma tragédia aconteceu com você, que você não teve escolha, mas, desde que você se torna gente, desde que você passa a ter juízo para fazer as suas próprias decisões, isso já na sua adolescência, você começa a ter o poder de reagir as coisas que aconteceram com você, e reagir de um jeito ou de outro, uma pessoa perde as pernas em um acidente, e decide que agora o resto da vida dela vai ser numa cadeira de rodas, recebendo uma pensão de invalidez, e ela vai ficar na dependência das pessoas, da família, outra pessoa perde as pernas, e decide que ela não vai ser uma vítima, ela não vai depender de ninguém, a falta das pernas não vai impedi-la de ter uma vida que ela quer ter, e ela começa a lutar, a batalhar e conquistar o seu espaço, a mesma desgraça aconteceu para duas pessoas, mas as reações foram diferentes, as decisões foram diferentes, uma decidiu ser vítima, a outra decidiu ser vitoriosa, então tudo o que você faz na sua vida, todas as decisões que você toma, elas vão acumulando, vão combinando, e elas vão formando quem você é, e quando você toma uma decisão, você diz, eu vou, essas palavras, eu vou, seguem uma decisão, então a pessoa, que decidiu ser vítima, ela diz, eu vou ficar nessa cadeira de rodas, porque eu não tenho opção, ela pensa, eu vou ficar na dependência, agora, de favores dos outros, porque eu não tenho as minhas pernas, ela decide isso, e ela fala o que ela vai fazer, mas a outra diz, não, eu vou em frente, e não vou aceitar que isso me impeça, a decisão dela diz, eu vou conseguir, pernas prostéticas, eu vou, aprender a fazer as coisas, mesmo sem as minhas pernas, eu vou, usar o que sobrou do meu corpo, os meus braços, a minha mente, o meu cérebro, eu vou fazer o uso do que eu tenho, e não vou ficar pensando no que eu não mais tenho, ela decide, dentro dela, e ela diz, eu vou fazer isso, a partir de agora, então, com essas palavras, ela começa, a fazer coisas, tomar atitudes, na sua vida, que vão formando, a sua vida, o seu futuro, e isso parece, eu sei, tremendamente, óbvio, o que eu estou falando, quando eu digo para você, que a sua vida, é feita de decisões, eu sei que eu estou falando, uma coisa óbvia, parece óbvio, que você, precisa tomar decisões, para mudar a sua vida, é óbvio, mas só que na prática, o que que a maioria das pessoas, faz, o que que a maioria faz, o grande problema das pessoas, é que elas não usam, esse eu vou, em vez de falar, eu vou fazer isso, o que que elas fazem, dentro delas, existe muito mais, uma confusão, uma neblina, uma nuvem de dúvidas, que faz, elas pensarem assim, bom, eu, eu acho, que eu vou fazer isso, bom, eu, eu, eu vou pensar, se isso é aquilo, eu vou ver, isso ou aquilo, elas não usam, palavras de decisão, mas sim, de dúvida, de incerteza, porque esse é o estado, da maioria das pessoas, é um estado, de incerteza, de dúvida, elas não sabem, se vão ou se ficam, elas não tem essa certeza, essa convicção, então, há muita dúvida, dentro das pessoas, e por isso, elas não chegam, a dizer a palavra, as palavras, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas elas, nem sequer, pronunciam, o que vão fazer, mas vivem, na espera, será que vai acontecer, não sei, vou esperar, então, elas não, mudam as suas vidas, quando uma pessoa, está determinada, quando uma pessoa, está na fé, então, ela sabe, que ela tem que tomar a decisão, ela sabe, que ela tem que fazer, eu vou fazer isso, pronto, quando ela diz, eu, ela está reconhecendo, que ela não tem que esperar, por ninguém, o eu, do eu vou, significa o seguinte, se alguém, vai mudar a minha vida, vai ser quem? vai ser quem? eu, você tem que entender isso, se alguém, vai mudar a sua vida, é você, porque se dependesse, de Deus, já tinha mudado, se dependesse, exclusivamente, dele, a sua vida, já teria mudado, o eu, do eu vou, faz você entender, que é você, que tem que tomar atitude, não é ficar mais, esperando, que alguém, vai te ajudar, que outra pessoa, vai ter pena de você, você não pode, ficar esperando, que, um plano de governo, ou que, um parente, o patrão, um colega, que te prometeu, um amigo, que trabalha, num lugar, que conhece alguém, que tem contatos, você não pode, ficar esperando, que outra pessoa, venha decidir, a sua vida, ou o seu futuro, você não pode, ter medo, de dizer, eu, vou fazer, eu, vou fazer, e isso, não é orgulho, não, isso, não é orgulho, isso, não é prepotência, isso, é consciência, de que você, não pode viver, na dependência, de outras pessoas, você, tem que, tomar a sua vida, nas suas próprias mãos, eu, vou fazer, com a ajuda, de Deus, com a parceria, de Deus, mas, eu sei, que Deus, precisa, que eu, faça, que eu, vá, que eu, tome atitude, como Deus, precisou, que Davi, chegasse, que alguém, se não fosse Davi, teria que ser outro, mas, que alguém, chegasse e falasse, olha, eu vou lutar, contra o Golias, eu vou, pode contar comigo, eu vou, e eu tenho certeza, que quando Davi, falou aquelas palavras, eu vou, ele se encheu, de forças, como eu, me sinto agora, forte, só de falar, essas palavras, eu vou, e se você, falar essas palavras, também, você vai sentir, força, você vai perceber, a força, que essas palavras, tem, de dizer, eu vou fazer isso, ou seja, não é mais, eu vou tentar, eu vou pensar, talvez, vamos ver, vamos esperar, olha isso, olha, não, quando você, chega ao ponto, de dizer, eu vou, nessas duas palavras, está inserido, um compromisso, está inserido, um compromisso, que você vai fazer, o que tiver, que ser feito, para você chegar, onde você quer chegar, então, há um comprometimento, nessas palavras, você precisa, tomar essa decisão, na sua vida, se tornar, essa pessoa, que usa, essas palavras, mais frequentemente, todos nós, temos uma voz, interior, que fala, com a gente, todo o tempo, é a voz, que quando você, está dormindo, você está, deitado na cama, toca o despertador, você acorda, e aquela voz, diz assim, você tem que levantar, se você não for, você vai ficar, atrasado, você precisa, desse emprego, levanta seu preguiçoso, essa é a voz, que eu estou falando, a voz, que te impulsiona, a voz, que te fala, você tem conversas, com você mesmo, o tempo todo, sim ou não, você conversa, com você mesmo, o tempo todo, o problema, é que essa conversa, interior, essa voz, interior, que nós temos, a maioria, das vezes, ela, joga dúvidas, ela joga, incerteza, ela não fala, com convicção, e você fica, entre duas palavras, dois pensamentos, então, você precisa, tomar mais atitude, você precisa, usar essa voz, mais e dizer, eu vou, fazer isso, você precisa, tomar essa decisão, ter a coragem, é preciso, ter coragem, você tem que mudar, a sua vida, você tem que tomar, nas suas mãos, as rédeas, da sua vida, e dizer, eu vou fazer isso, acabou, quem que depende, de quem você depende, para falar essas palavras, de quem você depende, só de você, então, você tem que tomar isso, nas suas mãos, tome isso, então, a falta, de você, ser uma pessoa, assim, definida, corajosa, para o bem, é o que faz, você, ser uma pessoa, fracassada, em várias áreas, da sua vida, é isso, eu vou, você pode, o que você, determinar, no seu coração, aliado, com Deus, você pode, conquistar, no momento, que você fala, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer,